Aí, hoje tá funcionando, hoje tá voando igual bala esse Google, que coisa linda. Olha só, a gente vem falando um pouco sobre a função de onda, e a gente aplicou, galera, a função de onda, só pra fazer uma lembrança rápida aqui, ó. A gente aplicou a função de onda pra aquele potencial quadrado e infinito, certo? Na aula passada. Pra quem não assistiu, depois assista lá, porque tem muita coisa importante ali. Uma delas é que a gente chegou à conclusão de que quando a gente confina uma partícula dentro de um potencial fechado, ela apresenta uma discretização na energia. Ou seja, ela passa a não assumir mais todas as energias possíveis, igual uma partícula clássica ela teria, né? Então, a energia, se eu não me engano, ela era alguma coisa do tipo... Deixa eu botar um pincel aqui. Era alguma coisa do tipo uma constante, né? Uma constante, vou botar aqui, ó, uma constante A, vezes um N ao quadrado. Ou seja, existem níveis de energia que são acessíveis a esse sistema. E quando ele muda de energia, é porque ou ele absorve algum tipo de fóton, uma energia, e aí ele vai subir, energeticamente falando, né? Ou ele perde essa energia e aí ele desce, energeticamente falando. Mas ele não pode assumir todas as energias possíveis, somente algumas, por isso que isso é chamado de discretização. Beleza. Aí a gente viu que as funções de onda lá desse tipo de sistema eram definidas como sendo uma constante que era A, não é esse mesmo A, estava até com H aqui. A gente até calculou, né? Esse A era, se eu não me engano, raiz de 2 sobre o comprimento do poço, vezes um seno de N pi X sobre o poço. Essa era a função de onda. E aí, então, existem infinitas funções de onda que satisfazem a nossa equação de Schrodinger, né? E aí a gente viu que essas funções de onda, elas, na verdade, formam uma base infinita onde eu posso expandir qualquer outra solução em termos dessa base. Por exemplo, eu posso ter uma função Φ de X como sendo a soma do Ψ1, mais o Ψ2, mais o Ψ3, infinitamente. E isso foi uma consequência de que tudo isso é solução da equação de Schrodinger. E aí a gente escreve, então, que o nosso Φ de X ele pode ser expandido como uma soma de N termos, desculpa, uma soma em N de infinitos termos de um Cn vezes o Ψn. Onde esse Cn, ele te diz quanto, quanto da função Ψ está contida dentro do Φ. Beleza? É a mesma história, galera, de você decompor vetores lá no plano cartesiano. Um vetorzinho A no plano cartesiano, ele tem uma componente AX na direção I, uma componente AY na direção J, uma componente AZ na direção K. É a mesma coisa. Só que aqui nos vetores nós temos três dimensões. Nas funções de onda, nós temos um espaço de infinitas dimensões. Beleza? Então era aquilo que eu estava dizendo. Então, você não pode pensar que essas funções, elas são vetores, porque não faz sentido falar em direção e sentido de uma função, mas, ao mesmo tempo, elas se comportam como funções. Tanto é que o produto escalar de duas funções, a gente viu isso na aula passada, se eu pego o produto de Ψ no estado N conjugado vezes um Ψ no estado N, isso deu uma delta de N, N. Ou seja, esse produto escalar dessas duas funções, aqui tem um DX, né? Esqueci de colocar. Na verdade, aqui pode ser DX, pode ser a base que você está usando. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Isso aqui dá um delta de N e N, isso deu uma passada. Ou seja, ou isso dá 1 ou isso dá 0. Só se os índices forem iguais, isso dá 1, que é a condição de normalização. Mas se isso der 0, é porque as duas funções, a gente diz que são ortogonais. Então, essa condição aqui, ela tem um nome, é chamado de são estados ortonormais. Porque a gente junta as duas ideias. A ideia de ser ortogonal, beleza? Ou seja, o produto escalar dá 0, igualzinho lá nos vetores. E, além disso, eles são normalizados. Beleza? Se os índices são iguais, esse produto escalar vai dar 1. Tudo bem, galera? Isso aqui é extremamente importante para a mecânica quântica, porque a nossa mecânica quântica é baseada nessas informações aí. O que nós vamos fazer hoje? Rapaz, vem cá. Nós vamos aplicar agora a teoria em outro sistema. Um dos sistemas mais importantes, galera, da natureza, inclusive, já vou dar o nome aqui, ó. Esse é o famoso oscilador harmônico. Ah, bicho, cara, que odeio esse negócio. Oscilador harmônico. Bom, alguns de vocês já falaram que resolveram esse oscilador harmônico através do método de potências, né, em alguma disciplina lá pra trás. O que nós vamos fazer aqui é um método completamente novo, provavelmente vocês ainda não viram esse método, ele é um método, galera, muito genial, e assim, ele nos traz muitas informações, inclusive ele pode ser aplicado em outros sistemas, e não precisa daquele tanto de conta que é feito do outro método que vocês fizeram. Só que aqui envolve a ideia de operadores, né, então a gente precisava entender o que era um operador pra depois a gente aplicar e conseguir aplicar esse método. Bom, primeiro, o que é um oscilador harmônico, galera? É um sistema que tá preso a um potencial do tipo, uma constante X ao quadrado, né? E aí você tem um sistema que oscila em torno de uma posição de equilíbrio, por mais que esse sistema seja um sistema muito simplório, cara, ele é um sistema que é muito, 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 muito abundante na natureza. Por quê? Porque, primeiro, nós estamos lidando com um sistema subatômico, né, que a mecânica quântica lida com isso, sistemas subatômicos, ou até mesmo atômicos. E esses sistemas subatômicos, eles estão ali ligados por uma força de atração. Então, existe um potencial associado entre eles, e, por exemplo, dentro da molécula, existem vibrações dessas moléculas, e elas vibram em torno de um centro de equilíbrio. De maneira que, sempre que possível, você pode olhar pra aquela pequena oscilação, pequena oscilação do sistema, e, por exemplo, você tem um potencial esquisito, do tipo assim, vamos supor. Você pode sempre aproximar, por exemplo, aqui, ó, e olhar pra pequenas oscilações em torno dessa posição de equilíbrio, ou pra essa região aqui, e pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, e isso, galera, é um oscilador harmônico, aproximadamente. Então, a gente pode usar um oscilador harmônico em diversos lugares da natureza, tá bom? Diversos, diversos. Então, é importante a gente descobrir como que funciona um oscilador harmônico quântico. Ou seja, nós vamos quantizar o oscilador harmônico. Essa é a ideia. E aí, como vocês já viram, a quantização do oscilador harmônico, ela começa através do nosso Hamiltoniano. Como é que é o Hamiltoniano? Nós sabemos que o Hamiltoniano é a soma da energia cinética mais energia potencial. Então, o Hamiltoniano vai ser igual... Galera, energia cinética dado em termos do momento linear vai ser o P ao quadrado sobre 2N, mais o termo de potencial. E o termo de potencial é o Kx² sobre 2, né? Só que a gente sabe escrever o K em função da velocidade angular. Pra gente, aqui é muito mais interessante isso. A gente não conhece o K, mas a gente pode conhecer, por exemplo, a massa do elétron e a frequência com que ele oscila. Isso, pra gente, é fisicamente interessante. Então, em termos do momento... Em termos da velocidade angular, isso fica dado por N ômega ao quadrado, beleza? X ao quadrado, tudo dividido por 2. Vocês lembram disso? Dessa equação? Lembrem que o ômega era a raiz de N sobre K, lá no movimento harmônico. Beleza? É isso, né? Acho que é a raiz de K sobre N. É, obrigado. Inverti. Nunca achei esquisito. Raiz de K sobre N. Muito bem. E aí, como é que é, então, o procedimento para quantizar um Hamiltoniano? Vocês viram que na aula passada, as grandezas físicas posição e momento são elevadas à categoria de operador, e aí, pra isso, basta eu jogar um chapéu aqui em cima. Agora eu vou ter o operador Hamiltoniano, porque eu tenho o operador momento linear e o operador posição, beleza? E a gente sabe o que significa cada um desses caras, né, lá do nosso, das nossas aulas pra trás. Então, como é que fica a equação de Schrodinger com essas informações? Bom, fica assim, né, ó. Logo, temos a equação. Lembra da equação de altos valores? A gente tem que H aplicado no Ψ é igual a uma energia vezes o Ψ, isso que é uma equação de altos valores. Onde o Ψ, a gente fala que o Ψ, ele é a autofunção do operador H. Por quê? Porque eu tô aplicando o operador na função e o resultado tá me cuspindo a própria função de novo a menos de uma constante, né? Nem todas as funções obedecem isso, tá, galera? Nem todas as funções obedecem isso. Somente as autofunções daquele operador é que conseguem cuspir de volta a mesma função, só que com uma constante multiplicada. Bom, então bora substituir aí a nossa equação, vai ficar. P ao quadrado sobre 2N, mais M ômega ao quadrado, x ao quadrado, sobre 2. Aqui é um operador, que aplicado em Ψ, isso vai dar E Ψ. Tudo bem? Aí o que que acontece? A gente... Olhando pra isso aí, vocês estão vendo que tem uma soma de dois caras ao quadrado, que é o P quadrado e o x quadrado. A gente pode reorganizar isso, galera, e fazer uma decomposição. Por quê? Porque a gente pode escrever sempre quaisquer dois termos, por exemplo, eu posso escrever qualquer número assim, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, eu posso escrever isso como sendo uma coisa do tipo A mais IB que multiplica A menos IB. Beleza? Só que... Só que... O problema é que isso aqui são números, né? Aqui eu não tenho números. O P quadrado e o x quadrado não são números, eles são operadores. Mas aí alguém teve a brilhante ideia de falar, cara, e se eu conseguir decompor o P quadrado e o x quadrado em uma soma de uma parte real com uma parte imaginária? E esse cara foi genial, porque quando ele fez isso, ele conseguiu resolver o oscilador harmônico, cara. Milagrosamente e genialmente. Então, eu vou definir aqui, ó. Vou botar assim. Podemos definir. os operadores. Vou botar aqui de azulzinho esses operadores, tá? Azul clarinho. Vou chamar o operador de A, chapéu. Esse operador A, chapéu, ele vai ter aqui um número constante, depois vocês vão entender de onde que vem esse número. 2H cortado ômega. Opa. 2H cortado n ômega. Que multiplica n ômega. x mais IP. Beleza? Algo parecido com o que está escrito aqui, ó. Tá? Eu separei um 2. Mas são operadores. Isso vai ter um custo para isso, tá? Ficou faltando um pouquinho de espaço, mas vamos lá. O outro operador é o conjugado desse A. Galera, quando a gente toma o conjugado de uma função, por exemplo, psi, quando eu faço o conjugado do psi, a gente coloca psi com a asterisca em cima. Às vezes a gente chama de estrelas, a gente chama de asterisca. Quando a gente faz com operadores, eu já vou alimentar essa anotação com vocês, caso vocês precisem disso mais tarde, tá? Quando vocês forem fazer uma pós-graduação e tal. Porque o livro de vocês, ele defende uma maneira um pouco confusa. Eu não gosto daquele a mais e a menos que ele faz. Eu não gosto. A mais e a menos é meio confuso e tendencioso. Então, eu vou chamar de A esse cara aí. E quando é operadores, eu quero tirar o conjugado de um operador, a gente coloca uma daga aqui em cima. Então, a gente chama de A e A daga. Beleza? Isso em inglês é o dagger. Por isso que a gente fala de A daga. Beleza? Então, fica assim, ó. Tirar o complexo conjugado é só trocar onde tem I por menos I. Então, eu vou repetir 1 sobre a raiz de 2 H cortado M ômega que multiplica M X chapéu menos I P. Pronto. Esses são os nossos dois operadores que eu quero definir agora. E aí, vamos interpretar o que esses caras são, né? Então, o que acontece? Vocês lembram que eu o que eu apaguei aqui, Laura, não foi o número A mais IB que multiplica A menos IB? Então, eu não vi o que acontece quando eu multiplico esses dois aí, né? O A e o A a daga. Eles devem dar alguma coisa. Então, agora a emoção começa. De modo que a gente pode definir aqueles operadores de modo que De modo que quem seria o produto por exemplo A daga vezes A Então, eu vou multiplicar os dois. Galera, se eu multiplicar os dois, a raiz ali vai sair fora, né? Por isso que a gente coloca uma raiz, tá? Aí fica 1 sobre 2 H cortado M ômega. Pode crer? Que multiplica, então, o A da H tem menos, então fica M ômega X chapéu menos IP chapéu, tudo operador, que multiplica M ômega X chapéu mais IP chapéu. Ok? E vamos ver o que isso aqui vai dar. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 H cortado M ômega. E aí, galera, sempre que vocês estiverem trabalhando com operadores, nunca façam produtos notáveis do jeito que vocês entendem de produto notável. Por quê? Porque a ordem dos fatores altera o produto. Aqui, eles são alterados. Tá? Então, faz diferença você multiplicar XP com PX. Né? Então, vamos aqui com calma. Vamos fazer o chuveirinho, mas agora o chuveirinho tem que ser tomado na ordem que aparece. Tá? Porque eu estou multiplicando A da H vezes A. Então, tem que multiplicar esse primeiro vezes o outro. Então, quando eu multiplicar o primeiro termo aí, vai ficar M ômega X chapéu vezes M ômega X chapéu. Então, vai ficar M quadrado ômega quadrado X chapéu quadrado. Tá bom? Agora, o primeiro vezes o segundo vai ficar mais I, M ômega X chapéu, P chapéu. Tudo bem? Menos. Agora, o segundo vezes o primeiro. Então, menos I. Aí, o M e o ômega são números, né? Eles podem trocar de lugar à vontade. Quem não pode trocar de lugar à vontade, isso é esse exemplo aqui, ó. Primeiro aparece o P e depois aparece o X. Isso, galera, é a base da mecânica cônjica. Tá bom? Mais quem? Olha lá. IP com IP dá menos. IP. Mas tem um menos no primeiro, então aparece um mais. Então, mais P chapéu quadrado. quadrado. Ok? Vamos ver o que isso aqui tá dando, ó. Isso vai ser igual, então, a... 1... 2... H cortado. M ômega. E multiplica. Eu vou botar o M2 ômega 2 aqui. um P quadrado aqui. Vou botar em evidência o outro carinha aqui, ó. Vai ficar I, M, ômega, que multiplica XP menos PX. Na mecânica clássica, na matemática tradicional, isso... Isso daria zero, né? Porque a ordem dos fatores não altera. Aqui, galera, altera. E o nome disso se chama comutador. A gente viu isso. E o comutador de X com P, que é exatamente esse termo aqui, ó. Vou até botar ele aqui. E... Isto é I, H cortado, não é isso? Então, substituir esse termo por I, H cortado, o I com I vai dar menos. Beleza? Vai ficar M ômega, H cortado. De maneira que o A... Chapéu, adaga, com A vai dar 1... Vamos passar esse 2H cortado pra dentro? Não, vamos passar o M ômega pra dentro. Então, do lado de fora vai ficar assim, ó. 1 sobre... 2H cortado. Ao passar o M ômega pra dentro, galera, aqui vai cortar o M, vai ficar o ômega em cima. É... Né? Vai ficar, então... M... Não, vou fazer o contrário. Eu vou... Eu quero escrever isso em termos amiltoniano. Eu vou deixar aqui do lado de fora o H cortado e o ômega. Pronto. Então, vai o 2 ômega... 2M pra dentro. Pronto. Então, se eu fizer o 2M pra dentro, o M... Aqui tinha o M quadrado, né? Aí corta o M, fica M. Ômega quadrado. X quadrado. Aí fica 1 sobre 2 aqui. Era 2M, né? Mas eu cortei o M com M. Mais P quadrado, galera. Eu joguei pra dentro aí o 2 e o M. Então, ficou P quadrado sobre 2M. Tô entendendo o que eu tô fazendo, né? 2M. Bom, aí aqui vai ficar... I com I vai dar menos. Então, aqui vai aparecer um menos. Como eu joguei 2 ômega... 2M pra dentro, o M vai cortar. O ômega vai ficar... Mas aí tem o H cortado aqui de cima. Então, vai ficar menos H cortado ômega, tá bom? Dividido por 2. É isso que tá aparecendo aqui. Olha que beleza. Só que se você analisar bem, esse termo aqui, ó... Você sabe quem é. Olha ele aqui. O primeiro que eu escrevi no quadro. É o mesmo, cara. P quadrado sobre 2M, mais M ômega quadrado, X quadrado sobre 2. Então, tudo isso aqui eu vou trocar pelo H, que é o newtoniano. Então, apareceu o meu H aí, de alguma maneira, quando eu multipliquei A da H vezes A. Beleza? Então, olha o que que tá falando, hein? Vou reescrever isso aqui. que vai ficar A da H vezes A. Isso é igual a 1 sobre H cortado ômega, que multiplica H menos H cortado ômega sobre 2. Não é isso? Ou, se a gente preferir, vamos fazer assim, ó. Porque fica mais fácil. Vai ficar H sobre H cortado ômega menos meio. Porque ele vai passar H cortado ômega pra dentro, vai cancelar. Tá bem? Bom, que isolar o H agora? Se você isolar o H, galera, você vai chegar num resultado fascinante. O H Hamiltoniano, ele pode ser escrito em termos do A, a daga e do A. Beleza? E ele vai ser escrito assim, ó. H cortado ômega que multiplica a daga A mais meio tudo bem? H cortado A H cortado A mais meio. Eu vou deixar como exercício pra vocês e, por favor, tentem fazer isso, galera. Exercício mostra pra mim que o comutador de A com A daga C é igual a 1. Tá bom? Eu já fiz o primeiro. Eu já fiz que A daga vezes A dá isso aí. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer agora o contrário. A vezes A daga e subtrair os dois os dois termos. Tá bom? Aí vocês vão ver que isso vai dar 1. Mas façam pra vocês enxergarem isso acontecendo. Então, vocês estão vendo que eu consegui escrever o Hamiltoniano em função desses dois novos operadores A da H e A e apareceu um H cortado ômega ali no meio do caminho. Beleza? E aí eu posso voltar pra equação de Schrodinger, que é a equação de alto valores, e escrever assim, ó. portanto deixa eu botar de perto, né? portanto vou escrever H cortado ômega que multiplica A a daga A mais meio isso é o meu H isso quando atua no Psi isso me gera uma energia E Psi Beleza? É a mesma equação. Agora, qual é o significado físico desses A que a gente criou? Ele tem que ter algum significado. E aí o operador, galera, não tem significado se a gente não atuar ele numa função, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou dar um significado pro A a daga fazendo atuação desse A a daga em cima de um Psi Bom? Então vai ficar assim, ó. Vamos começar com o operador A a daga Olha que coisa linda vai acontecer Eu tinha a função Psi O que que eu vou fazer? Eu vou atuar sobre a função Psi o A a daga Quando eu atuar o A a daga sobre a função Psi isso vai gerar, galera uma outra função tá? Que eu não sei quem é que eu não sei quem é mas eu sei que essa função Psi ela é a autofunção do H né? De maneira que eu vou escrever vou escrever de novo de maneira que o H atuando em Psi isso dá uma energia vezes o Psi e essa energia é aquela que tá ali em cima que a gente acabou de escrever Tá bom? Mas e se eu atuar o H agora na função definida por esse outro operador aqui O que será que isso vai gerar? Bom eu sei que o H ele é H cortado o Hamiltoniano é H cortado A daga A mais meio Beleza? Isso aqui é o nosso Hamiltoniano Só que agora nós vamos atuar isso numa função que é A a daga Psi Tá entendendo o que eu tô fazendo? Só pra recapitular Eu sei que quando eu aplico o H no Psi isso me cospe uma energia vezes o Psi Mas e se eu aplicar o H numa outra função? que não é mais o Psi mas se esse A da daga atuando no Psi porque isso vai me gerar um novo estado Beleza? O que que isso vai nos dar? Aí essa é a pergunta Então aqui vai ficar assim H que atua em a daga Psi Isso é igual O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou jogar esse A da daga que tá junto do Psi aqui do lado direito esse cara aqui e vou jogar ele pra dentro do parênteses Percebam que ele obrigatoriamente tem que vir à direita de todos Eu não posso passar esse A da daga esse A da daga aqui Eu não posso pular e inverter a ordem das coisas porque de novo operadores a ordem importa Beleza? Então vai ficar assim H cortado ômega que multiplica A daga Deixa eu botar a daga A sem daga E agora o A de lá vem pra cá A daga Beleza? 1 mais a daga sobre 2 vezes o Psi Beleza? Joguei esse cara lá pra dentro E aí agora como eu tenho a daga nos três nos dois pedaços eu posso botar ele em evidência pro lado esquerdo Olha a jogada aí Vocês estão vendo que a gente tem que fazer isso devagarzinho porque senão a gente se confunde Então fica a daga que sim Isso vai ser igual a H cortado ômega E aí eu vou botar agora em evidência esse A daga que tá do lado esquerdo das coisas E aí ficamos com A A daga mais 1 sobre 2 Beleza? Tem que ser passo a passo porque senão depois dá tudo errado Bom, agora eu não sei quem é esse A vezes A daga eu sabia o contrário né mas o exercício que eu pedi pra vocês fazerem eu pedi pra vocês mostrarem que o comutador de A com A daga é 1 o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que A A daga menos A daga A Isso dá 1 É isso que eu pedi pra vocês mostrarem quando vocês mostrem vocês vão ver Isso quer dizer que se eu inverter aqui e falo A vezes A daga nada mais é do que 1 mais A daga A Faz sentido, né? É doido vocês me gritam aí, galera A daga A Então isso que eu vou substituir dentro desse parênteses ali, ó Então a gente ficou aqui com um H que atua em um A daga que atua no psi Isso gerou um H cortado ômega Não é isso? E aí eu deixei um A daga aqui pra fora Beleza Aí no lugar desse cara aqui eu vou substituir por 1 mais A daga A vai ficar 1 mais A daga A A e mais meio Certinho? Isso atuando no psi Muito bem E agora Agora a gente pode reorganizar alguns termos aí Olha só que legal O H Atuando em A daga psi Eu vou fazer galera Eu vou deixar do lado de fora aqui o A A daga O H cortado ômega vai pra dentro Mas esse H cortado ômega indo pra dentro ele só pode porque ele é um número Se ele fosse operador não poderia Eu vou frisar isso até o fim do semestre que termina em março Então H cortado ômega vai pra dentro Então eu vou botar aqui H cortado ômega que multiplica galerinha Vou separar os termos assim A A daga A mais meio Só que tem 1 ali dentro Como eu passei o H cortado ômega pra dentro então eu vou somar H cortado ômega que multiplica 1 Aí vai ficar assim Todo mundo de acordo? Vezes psi Legal? Agora olha pra esse cara aqui Olha pra esse carinha aqui de verde Esse cara não é exatamente o Hamiltoniano? Esse cara é o H Então eu posso reescrever isso sim H aplicado no estado gerado pela aplicação do A daga no psi no psi Isso vai ser igual ao meu A daga que multiplica que é aplicado na verdade em um H em um H mais H cortado ômega e si Tudo bem? E galera a gente sabe que esse H aplicado no psi ele gera o E que é energia Esse cara aplicado aqui ele gera E e si Então vai porque o psi ele é a outra função do H Então H A daga e si isso é igual a que multiplica E mais H cortado ômega psi Olha que genial galera o E agora é um número o H cortado ômega também é um número isso quer dizer que esse A daga vai passar direto e vai bater lá no psi então a minha equação agora fica só H que multiplica A psi aqui é um A daga isto vai dar E mais H cortado ômega A daga psi car isso aqui quer dizer o seguinte poxa faltou um psi aqui né agora isso aqui só quer dizer é o seguinte galera quando eu olha só quando eu atuo o H nesse estado entendo isso aqui como um estado só tá quando eu atuo o H nesse estado o que ele me cospe ele me cospe o próprio estado olha lá é o mesmo estado com um alto valor então esse novo estado que a gente tá chamando de A daga vezes psi aplicado em psi ele também é autofunção de H por quê? porque ele me gera um alto valor quando aplicado quando H aplica nele e esse alto valor galera é o mesmo alto valor do psi acrescido de uma energia H então o que isso quer dizer? isso quer dizer que esse estado do psi quando a daga aplica nele ele é o mesmo estado psi só que somado com uma energia maior que energia maior é essa? H cortado ômega e se eu aplicar esse operador A daga de novo eu gero mais um H cortado ômega então o que esse operador A daga tá fazendo nada mais é galera do que gerando energias maiores se eu aplico uma vez eu acrescento um H cortado ômega se eu eu aplico mais uma vez acrescento mais um H cortado ômega é por isso que esse operador ele é conhecido como operador construção beleza? ou operador levantamento o livro vocês chamam levantamento mas eu acho que essa tradução não é tão legal é é melhor a gente usar a construção e destruição beleza? então galera conclusão da história conclusão o operador construção não desculpa galera criação a gente tá criando pacotes de energia tá bom? esse operador a daga ele cria pacote de energia com H cortado ômega cada vez que você aplica um H cortado ômega mais que você tá criando aí no seu sistema então o operador a daga eu vou chamar ele de operador criação operador de criação operador de criação ou simplesmente criação tá operador adaga produz produz novas soluções são todas autofunções do Hamiltoniano só que com energias maiores com energias com energias maiores pode crer? e aí eu vou deixar cargo de vocês vocês olharem para o outro operador a então de maneira análoga de maneira análoga o operador a sem a daga eu vou botar aqui operador destruição destruição produz soluções com energias menores soluções com energias e aí o livro de vocês ele coloca uma uma figurinha bem lúdica para representar isso para vocês tá e aí eu vou colar ela aqui para vocês também que é um do gatinho subindo a escada aqui ó essa escada representa os estados beleza? então você tem aqui ó no meio da escada um padrão de referência eu sei que o estado psi qualquer ele tem ele tem uma energia exão associada a esse estado quando a gente aplica o operador a daga ele chama de a mais tá galera quando ele aplica o a daga o que que você gera? você gera um estado com energia um pouco maior se você aplica duas vezes o operador a daga ou seja a quadrado isso é a daga aplicado em a daga você gera um estado com dois H cortado ômega a mais energia e assim por diante cada vez que você aplica o estado o operador a daga você cria um H cortado ômega de energia a mais ou seja um fóton de energia a mais porque a energia do fóton é H cortado ômega então você tá calculando na verdade os estados excitados olha que legal e da mesma maneira você pode ir baixando os estados quando você aplica a menos com o nosso Azinho sem a daga ele gera um estado que tem uma energia com um H cortado ômega menos e assim por diante você aplica novamente você vai ter um H cortado uma energia com dois H cortado ômega menos e assim por diante se você for fazer isso indefinidamente você vai baixando 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 energia é óbvio que você vai ter que chegar no fundo do poço e esse fundo do poço galera é extremamente importante pra gente por quê? porque eu não posso pegar o fundo do poço e botar uma energia a menos que isso tá? porque fisicamente falando nós não vamos ter energias negativas pra essas soluções da equação de Schrodinger tá bom? em outra equação por exemplo o Dira que ele viu isso quando ele tava estudando a a essa equação aqui ela é não relativística tá? fica só curiosidade quando o Dira que tava aplicando essas coisas para a solução relativística da equação de Schrodinger a gente chama isso de equação de Klein-Gordon a própria equação de Dirac ele encontra energias negativas e aí ele ele inicialmente né dizem que ele pensou em abandonar isso mas depois a interpretação é cara eu vou interpretar isso como sendo uma energia de uma de uma de uma outra partícula e aí ficou conhecido como antimatéria daí que veio a história da antimatéria seria a solução da equação de Schrodinger relativística para as energias negativas olha que doido aí depois que ele fez isso e mostrou nas teorias no papel é que foram em laboratório que essas antipartículas elas de fato existiam tá bom mas pra gente aqui galera energia positiva tá então o resumo da ópera é o seguinte ó o resumo da ópera é o seguinte o meu estado que eu vou chamar de PcM esse estado ele tem uma energia que eu posso chamar de En Tá bom então o Pc1 TNG é 1 o Pc0 TNG é 0 e assim por diante mas se eu atuar sobre esse estado o operador criação então eu atuei o operador criação no estado que eu chamei de PcM o que que isso vai me dar isso vai me dar o estado PcM mais 1 então eu subi um degrau na escada com energia deixa eu botar aqui embaixo porque senão a gente fica sem espaço com energia En mais 1 beleza? e se eu aplicar o operador destruição ao mesmo estado PcM isso tem que gerar o estado PcM menos 1 com a energia En menos 1 tá? é por isso que o livro de vocês chama isso de operadores abaixamento e levantamento vocês podem usar eu não gosto desse nome não mas o livro de vocês usa agora quer dizer então que eu tenho o fundo do poço e esse fundo do poço eu chamo de PcZero então o PcZero galera é o estado de menor energia de tal maneira que eu não posso encontrar energias menores do que isto ok? como que a gente então representa esse estado? vou colocar aqui ó vou chamar isso de estado fundamental e ele vai ser a base de tudo galera deixa eu perguntar eu tô falando aqui tem muito tempo alguma dúvida é importante demais vocês compreenderem essas artimanhas aqui que estão acontecendo alguma dúvida manda aí tá tranquilo? falem comigo por favor vocês estão vendo que isso aqui é só uma matemática por isso que eu tenho que beber para aguentar isso aqui é uma matemática galera esses operadores criação e destruição eles são ferramentas matemáticas que nos auxiliam a calcular estados excitados por exemplo ou estados ou estado fundamental esse operador ele vai ser agora de suma importância porque pensa eu vou baixar a energia baixar a energia baixar a energia até chegar no fundo do poço de tal maneira que eu chegar no fundo do poço que é o estado mais de mais baixa energia o que aconteceria se eu aplicar o operador destruição nesse estado de mais baixa energia ou seja se eu pegar o operador de destruição e aplicar ele no psi zero isso tem que dar o que? intuitivamente a gente sabe que ele teria que gerar um estado mais baixo só que existe estado mais baixo que ele? não então isso tem que dar zero beleza? é assim que a gente define o estado fundamental de um sistema é aquele no qual a aplicação do operador de destruição sobre ele não gera um estado mais baixo porque ele vai dar zero beleza galera? vamos calcular esse estado então fundamental eu vou substituir no lugar do A aquilo que a gente definiu lá atrás tá? então vai ficar assim 1 sobre a raiz de 2 H cortado M ômega beleza? que multiplicava o M ômega X chapéu aí era o mais né? o A sem a daga é o mais e P chapéu vezes então o nosso aplicado no nosso estado Psi zero tudo isso igual a zero tá bom? bom esse cara aqui já era né? quando ele passar pra lá multiplicando ele multiplica o zero então não faz diferença alguma o que nós vamos fazer? vamos fazer a troca dos nossos operadores lembrando que o o X quando ele troca ele é a própria variável X mas o P não o operador P ele é menos I H cortado vezes uma derivada em relação a X tá bom? aqui eu vou colocar uma derivada total deixa a parcial aqui pra vocês se acostumarem mas como a gente tá em uma dimensão apenas eu posso substituir essa derivada parcial pra uma variável uma derivada total já que a gente tá em uma dimensão então vamos lá então a minha equação senhores vai ficar assim M ômega deixa eu fazer um parênteses direito M ômega é X né? sem chapéu agora que agora é o número mais era IP no lugar do P vai entrar menos I H cortado vou colocar uma derivada total D Dx beleza? tudo isso aplicado no meu Psi zero tudo isso igual a zero bom vamos arrumar a casinha aí eu vou trazer o Psi zero pros dois lados então ele vai entrar aqui M ômega X Psi zero galera mais com menos dá menos I com I dá mais então aqui vai ficar mais I com I dá menos né? aí menos com menos dá mais mais H cortado derivada primeira vezes o Psi zero tudo isso igual a zero show né? essa é uma equação simples de resolver galera inclusive muito simples por quê? se a gente primeiro isolar o D Dx zero isso vai dar menos N ômega né? se o dividir o P cortado N ômega cortado x Psi zero não é isso? então que função que me dá uma derivada dela me faz cair o número vezes ela mesmo com uma constante aí você tem que integrar isso aí se você não enxerga tem que integrar isso aí pra saber a melhor forma de integrar isso é separar as variáveis né? por exemplo eu posso trazer o Psi zero pra cá aí fica obrigado T Psi zero Psi zero isso é igual a menos M ômega H cortado x certo? Dx e aí a gente integra os dois lados a integral do lado esquerdo vai dar um LN de Psi zero beleza? do lado direito vai dar menos M ômega x2 sobre 2 tá? aí eu já tô colocando galera o inicial igual a zero o final igual a x tá? é a mesma coisa do outro lado os linhas de integração de zero a Psi e de zero a x e fica mais mais prático bom e aí você você aplica a como é que fala? a definição do LN isolando o Psi vai ter Psi zero é igual a uma exponencial de menos M ômega x quadrado sobre 2 pronto e eu vou botar aqui uma constante de normalização porque tem que ter a galera olha que legal essa aí é a função de onda do estado fundamental do oscilado harmônico então de cara sem fazer muita conta aparentemente mas você vê que são contas simples comparadas àquelas lá e essa aqui é bem mais elegante você já encontrou o o estado fundamental cara já de cara e mais eu ainda posso normalizar esse estado encontrar quem é essa constante de normalização né? basta a gente integrar isso de menos infinita mais infinita esse psi é zero ao quadrado dx e fazer ele igual a 1 vamos rapidinho aqui isso aqui vai dar é ao quadrado né? vamos supor que esse a e ele é positivo isso não vai fazer diferença pra gente agora é ao quadrado e aí uma exponencial de e elevada menos m ômega quadrado sobre 2 dx igual a 1 beleza? vocês sabem integrar esse essa coisa aí isso aí é uma integral de uma de uma gaussiana né? se fosse só o x ao quadrado faltou um x que é m ômega x quadrado era a raiz de pi certo? só que como tem uma constante multiplicada aí vai aparecer essa constante dentro da raiz também de maneira que a raiz aí tem que aparecer o pi tá? multiplicado pelo inverso do que tá era a raiz de pi sobre 2 né? se eu não me engano é raiz de pi sobre 2 aí vai vai cancelar o 2 em cima com o 2 embaixo vamos fazer com calma né? essa aqui vai dar raiz de pi sobre 2 vezes o inverso do que tá lá no nosso vai dar isso aqui né? ainda tem uma h cortada em algum lugar onde que tava esse h cortado? eu sumi com esse h cortado né? tem um h cortado aqui ó h cortado h cortado e aí o h cortado aparece lá em riba é isso igual a certo? e aqui é um a ao quadrado então 2 com 2 morreu pronto o a galera ele vai ser igual o a quadrado né? ele vai ser igual a raiz de m ômega sobre pi h cortado ou se você preferir o a ele é a raiz da raiz de m ômega sobre pi h cortado elevado a um quarto certo? um meio elevado a meio daí a gente segue que portanto a nossa função de onda do estado fundamental e se zero de x quem é? é a constante de normalização m ômega pi h cortado elevado a um quarto vezes e elevado a menos m ômega x2 sobre 2h cortado é isso né? é isso lindo né? e qual seria a energia desse estado? aí é que entra a grande a grande brincadeira a energia do estado fundamental bom o dia dois o estado O estado fundamental é Tem espaço aqui? Tem não. Mas a gente sabe calcular, né? Eu sei que o H aplicado no Fc0 tem que dar quem? O E0 vezes o Ψ0, não é isso? Vamos ver o que de acho é isso. Bom, galera, o H, a gente sabe, né? O H é H cortado ômega. Que multiplica o A da H vezes A mais meio vezes o nosso Ψ0. Isso tem que ser igual a energia é zero. Vezes o Ψ0. Ok? Agora, olha que legal, velho. A gente já sabe quanto que dá a atuação do A, do operador de instruição, em cima do Ψ0. Quando esse Ψ0, ele bater aqui, vocês estão vendo que vai aparecer a aplicação do operador de instruição no Ψ0? E a gente sabe que isso dá zero? Que a gente definiu isso agora, então essa atuação desses dois operadores vai dar zero. Ah, professor, mas quando o A atuar, vou te botar aqui, quando o A atuar no Ψ0, tudo bem, dá zero. Mas depois a gente não vai atuar o outro, que não vai depois? Sim, mas só que o problema é que qualquer operador atuando no zero tem que dar zero, né? Não vai fazer diferença alguma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vamos ficar com H cortado, Ω sobre 2, Ψ0, Ψ igual a E0, e C0. Olha que coisa mais linda. Acabamos de encontrar a energia do estado fundamental. Então, o estado fundamental, ele tem uma energia mínima. Essa energia mínima, galera, é a energia associada à menor energia que o estado pode ter. E isso é um oscilador harmônico. É por isso que as pessoas falam que esse é o ponto, como é que a galera fala? Chama de zero quântico, né? Um ponto de energia zero, alguma coisa assim. Por mais que a gente esteja num sistema de oscilador harmônico, e ele tiver a menor energia possível, essa menor energia possível não é zero. existe ainda um resquício de energia dado por H cortado Ω sobre 2. Beleza? Então, olha o tanto de informação que a gente consegue tirar somente com a aplicação desses operadores, criação e destruição. Aí você ainda pode pensar assim, ah, professor, mas esse aí só deu pra gente calcular o estado fundamental, né? Pô, isso já é muita coisa, velho. Porque, a partir disso, aí eu tô terminando, tá, galera? Pelo menos o de hoje, podemos calcular todos os outros estados. Como? A gente pode escrever o seguinte, senhores, olha, o Ψ de um estado N de x ele pode ser escrito como, claro, uma constante de normalização daquele estado, porque cada estado tem a sua constante de normalização, não é isso? Onde eu vou atuar o meu operador criação pra criar os estados excitados quantas vezes eu quiser. Então, o estado N, ele é gerado quando eu atuar o operador criação N vezes, em cima de quem? O Ψ então eu conheço o chão a partir do chão eu aplico o operador a daga aí quem eu gero? Eu gero o Ψ1 e aí quando eu gerar o Ψ1 o Ψ1 ele vai ter energia o quê? H cortado ômega mais H cortado ômega desculpa, H cortado ômega sobre 2, né? Mais H cortado ômega e quando eu gerar o Ψ2 vai ser quem? Vai ser H cortado ômega mais duas vezes H cortado ômega em outras palavras, galera a energia associada a cada uma ou a cada um dos estados nada mais é do que o número do estado a estado mais meio H cortado ômega faz sentido se eu tiver o E1 que é do estado Ψ1 vai ser 1 mais meio H cortado ômega Ψ2 2 mais meio H cortado ômega e assim sucessivamente então vocês estão vendo que a gente pode inclusive definir um novo operador aqui que é o que a gente chama de operador número o livro de vocês não faz menção a ele agora ele deve fazer lá na frente mas eu já vou fazer a menção a ele porque ele vai ser importante inclusive vocês entenderem o que vem daqui a pouquinho tá podemos então vou escrever aqui podemos podemos definir o operador o operador ele até fala ele fala desse operador lá mas ele não define ele meio que joga na tua cara lá tal que não dá de tchururú bom eu sei que eu sei que o H cortado aplicado uma função uma função isso vai gerar pra mim uma energia é M isso é M ok mas o Hzão ele nada mais é do que o H cortado ômega A A mais meio vezes então psi n isso tudo vai ser igual quem é o E n ora o E n é o H cortado ômega que a gente acabou de descobrir que multiplica n mais menos vezes o próprio piscina então conclusão galera esse operador aqui A adaga n o que ele tá fazendo na verdade é mostrando quantos n's você tem tudo bem então eu posso definir esse operador assim ó A adaga A aplicado no piscina que é isso que tá dizendo essa equação de cima isso tem que dar n vezes o piscina ok isso é conhecido como operador número então eu posso definir um operador número assim ó n vai ser igual a adaga a n de modo que esse n aplicado no piscina isso gera n piscina ok ok dificuldade escreveu um trem pronto e é isso ou seja eu tenho um operador que quando aplicado na função ele me dá a energia o número do estado daquela daquela função é por isso galera que isso é chamado de operador número porque ele tá me gerando qual é o estado é o estado primeiro estado excitado então n igual a 1 então você tem que o n igual a 1 ah não é o segundo estado excitado então n igual a 2 e assim por diante é só uma definição de um operador pra gente tá e aí senhores tudo bem alguma dúvida com relação ao nosso oscilador harmônico bonita essa matemática aqui né você vê que a gente conseguiu resolver o oscilador harmônico usando uma outra matemática que é a matemática dos operadores e isso é uma ferramenta extremamente poderosa na aula que vem a gente vai aprender a escrever uma equação pra calcular todos os pcienes porque eu tenho aqui uma né deixa eu voltar aqui ó eu tenho aqui uma uma equação geral pro pciene mas me falta descobrir quem é esse cara aqui ó esse a n que é a constante de normalização ela é diferente pra cada estado ok então a gente precisa encontrar quem é essa constante de normalização pra daí sim aprender a calcular todos os estados possíveis do oscilador harmônico chique né e a gente vai fazer isso na sexta-feira ok uma dúvida galera vou parar a gravação aqui tá pronto bom e aí a gente vai fazer a gente vai fazer